Música Meus amigos, bem vindos ao canal Memória Esportiva com Marcos Arantes Um canal dedicado a memória do esporte O nosso assunto de hoje é a Copa Suruga Bank E os clubes brasileiros que foram campeões até o momento dessa copa Porque ela ainda é jogada no Japão, só que com um nome diferente Hoje ela chama-se Leven Cup Então são eles, o Internacional de Porto Alegre E o Furacão, o Atlético Paranaense Mas antes de iniciarmos, eu volto a pedir a vocês o seu apoio ao canal O seu apoio ao canal é muito importante, principalmente com a sua inscrição Então logo lá abaixo da descrição do vídeo Tem lá o botão de inscrever-se Se inscrevam no canal, vai aparecer um sininho Vocês cliquem no sininho para que vocês recebam notificações dos próximos vídeos que virão Depois deem o seu like e divulguem para os seus amigos Ok? E não se esqueçam também de visitar o conteúdo do canal Para que vocês vejam todos os vídeos já publicados aqui até o presente momento Ok? O link para o conteúdo do canal está lá também na descrição do vídeo Ok? Vamos lá então A J-League YBC Leven Cup Comebol Sudamérica Final Nome bem comprido Anteriormente denominada Copa Suruga Bank É uma competição internacional de futebol Criada pela Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comebol Em parceria com a Associação de Futebol do Japão Através da Liga Japonesa de Futebol, a J-League O torneio foi patrocinado pelo Suruga Bank Desde seu início em 2008 até a edição de 2018 Mas meses antes da edição de 2019 A empresa japonesa removeu seu apoio e deixou de nomear a competição A disputa surgiu como um laço entre a Comebol e a JFA Que é a Liga do Japão Para o desenvolvimento do futebol do Japão É realizada em um jogo único Envolvendo os campeões da Sul-Americana E o campeão da Copa da Liga Japonesa do ano anterior Sendo sempre disputada na cidade da equipe japonesa Classificada para a competição O Internacional venceu a competição em 2009 E o Atlético Paranaense em 2019 São Paulo em 2013 e a Chapecoense em 2017 Foram os demais clubes brasileiros participantes Mas não conseguiram o título O recordista de título é o Kashima Anders Que conquistou as edições de 2013 Aliás, de 2012 e 2013 Em agosto desse ano de 2022 O Atlético Paranaense como campeão da Sul-Americana de 2021 Voltará a disputar a competição em agosto Enfrentando o Nagoya Grampus Que foi o campeão da Copa da Liga Japonesa de 2021 A edição de 2009 da competição Foi realizada na cidade de Oita Localizada na ilha de Quilcho Oita é uma cidade de porte médio Com uma população em torno de 500 mil habitantes Neste ano, o Internacional comandado pelo técnico Tite Se sagrou campeão do torneio Derrotando o Oita Trinita por 2 a 1 Conforme o regulamento do torneio O Inter fora o campeão sul-americano de 2008 E o Oita Trinita o campeão da Liga Japonesa do mesmo ano O jogo foi realizado no estádio Big Eye Na cidade de Oita Com árbitro e auxiliares sul-coreanos Um público de 16.505 torcedores Viu Alexandro abrir o placar aos 5 minutos do primeiro tempo E Andrezinho aos 13 fazer 2 a 0 No segundo tempo, aos 14 minutos E Gashi diminuiu para o time japonês O Inter jogou com Michel Alves Bolívar, Índio, Sorondo e Kleber Depois Marcelo Cordeiro Sandro, Guinha Azul, Andrezinho Depois Dani Moraes e Juliano Depois Danilo Silva Tyson, depois Bolanhos e Alexandro Depois Gladson Em 2019 foi a vez do Atlético Paranaense vencer o torneio Que foi realizado na cidade de Iratsuka Localizada na ilha de Honshu Neste ano, o Atlético comandado pelo técnico Thiago Nunes Se sagrou o campeão do torneio Goleano Shonan Belmari por 4 a 0 No Shonan Stadium em Iratsuka Neste ano, a competição já tinha mudado A sua denominação para Leven Cup Um público de 9.129 torcedores Esteve presente no jogo Cujo árbitro e auxiliares eram de Singapura Os gols do Furacão foram marcados por Marcelo Cirino Aos 40 minutos do primeiro tempo Rony aos 10 minutos Tony Anderson aos 17 minutos E Brian Romero aos 38 minutos do segundo tempo O Atlético jogou com Santos, Jonathan, Pedro Henrique Depois Lucas Alter, Léo Pereira e Marcelo e Márcio Azevedo Wellington depois Lúcio Gonzalez, Bruno Guimarães Bruno Nazari depois Brian Romero Marcelo, Rony depois Nicão e Marco Rubem depois Tony Anderson E esses foram então, meus amigos Os campeões brasileiros da Copa Suruga Bank O Atlético Paranaense ainda vai jogar a edição desse ano De 2022 Porque ele foi o campeão da Sul-Americana o ano passado Então em agosto ele vai jogar com o Nagoya Grampos E espero que o Furacão seja bicampeão E mais uma vez eu reitero a minha solicitação a vocês Para aqueles que ainda não se inscreveram no canal Por favor se inscrevam Vocês estarão nos ajudando, ok? Se inscrevam no canal Apertem o sininho para que vocês recebam notificações dos próximos vídeos Deem o seu like e divulguem para os seus amigos E também não deixem de visitar o conteúdo do canal Para que vocês vejam todos os vídeos Que já foram publicados até o momento Ok? Muito obrigado pela atenção de todos E até o próximo vídeo